Sente essa batida num bom som Joe, deixa essa menina dançar Foco num malote meu bom som Joe, hoje eu quero acelerar Sente essa batida num bom som Joe, deixa essa menina dançar Foco num malote meu bom som Joe, hoje eu quero acelerar Pé na estrada vem viver mais um dia, no game meu bem let's go Segue a vida é um show, show não pode parar Já me falaram que neurose é se melhor evitar Então vai, então vai Enquanto os planos não vem, cê não vim pra moscar Brinda a vida com a mais gata do bar Baby é nóis, então é poucas pra nóis, seu calor Pra os lençóis é fogo e todo louco, pronto Gata, hoje eu vi mais forte que ontem, minha vida, isso aí Baby é foco e vencer, conheço a rua com uma palma da mão Meu rolê rompou do sol na apurradura e você Restaurante ali no bairro do Leblon, viu como cê combina com essa taça de chandon É play no game, nós é cão pra trás e fuga da sirene É mil graus, nosso quarto trem Sente essa batida num bom som Joe, deixa essa menina dançar Foco num malote meu bom som Joe, hoje eu quero acelerar Desariva, sente essa batida num bom som Joe, deixa essa menina dançar Foco num malote meu bom som Joe, hoje eu quero acelerar E ela é malandra na fala, não fala, não dá moral De salto alto, degustar o gosto mais tropical Levanta meu bem vem ver, New York pulsando pra nóis Só brilha meu bem e deixa eu ver, o efeito que tem tua voz Ela é o sapo prefeito, é o bombo, é o talento Mas sem ela eu sou uma caixa fora do tempo Você de branca é escandalô, não sei que viu no vandalô Mais classe que o samba eu tô, eu e você em um bangalô Meu copo com gelo, seu cheiro, seu toque, perfume do cabelo No meu bino é mais top, eu topo sem medo Partiu coffee shop, uma cedo, uma ceba num feto de stock PM e faróis de led, olha a legangueira no kit Seus olhos verdes com red, e o perfume de Willis Sim, complica minha vida, me liga na sede Me cede uma noite que eu te quero baby Sente essa batida num bom som, deixa essa menina dançar Foco numa lote, meu bom som, hoje eu quero acelerar Sente essa batida num bom som, deixa essa menina dançar Foco numa lote, meu bom som, hoje eu quero acelerar